Já estás filmado, é uma hipótese, está registado, o cara não foge, só para depois não dizerem que eu não aparecia, só para não dizerem que estavas a horas na partida. Quer dizer, 1 minuto, 1.120 metros, 200 e pica metros, é dar justiça. Bom, ano passado plantamos ali umas águas, devíamos ter partido de lá que é para ver qual é o tamanho que elas já estão. Olha, para acaso pedisse-te ir lá ver? Não era, tinha lógica. Pedisse-te ir lá ver, porque é já aqui atrás deste desempenho? Pois, eu lembro. Quinch. Pinch. Ops. Vamos lá. 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 Vamos lá.